E, pois bem, para falar sobre a final do Amadorzão da primeira divisão, estou aqui com o Cidinho, gerente de esportes aqui da Secretaria de Esportes. Cidinho, Palmeirinha 5, Bragantino 1, né? Seis gols numa partida só. Acho que não poderia ser uma final melhor do que essa, né? Exatamente, esteve. A gente também esteve lá no sábado, né? Para ver o jogo da Matonense, no Amistoso contra o Comercial. Foi 0x0, então acho que o estádio estava aguardando os gols para o domingo, né? Foi um grande jogo com uma grande presença de público, né? O Palmeirinha, o jogo, o Bragantino começou até melhor no jogo, mas aí o Palmeirinha conseguiu superar e foi fazendo os gols, foi fazendo os gols e o resultado foi isso que você falou aí, de 5 a 1 a final do campeonato. E o terceiro colocado nessa categoria, né? Foi a Sociedade Esportiva Pereira, né? Isso. Ficou Palmeirinha, Bragantino e a Sociedade Esportiva Pereira, né? A gente parabeniza todas as equipes que participaram do campeonato, né? Que foi um belo campeonato. Ontem lá também foi um grande público, um evento bem legal, famílias, muita gente, crianças. Foi bem bacana mesmo, a gente acho que fechou com chave de ouro o futebol amador da cidade de Matão. Quatro categorias, né? Isso, nós tivemos o veterano, né? Também ali, que começou em abril, depois a segunda divisão, o campeonato de máster, que terminou agora, sábado passado. E pra fechar, como a gente sempre encerra, o amadorzão, né? O futebol amador da cidade, a gente termina com o mais tradicional, que é o amadorzão da primeira divisão, né? Que foi bem legal mesmo, um grande público, foi muito bacana e a gente acho que fechou com chave de ouro aí o ano de 2022 com o futebol de Matão. Quais são os tempos que subiram da segunda pra primeira? Da segunda pra primeira, esteve, subiu o Silvânia e o Santa Rosa, né? E da primeira divisão caiu o Toriba, tá? Então, ano que vem, integra a primeira divisão de 23, Silvânia e Santa Rosa. Bem, agora nós estamos aqui na sede do Palmeirinha, né? Estou aqui com o Quaresmão, eterno presidente do clube, comemorando mais um título, né, Quaresmão? Teve festa no domingo e festa na segunda-feira também. Continua, comemorar o bicampeonato, amador e desejar a todos os jogadores aí que assinou pra nós, inclusive o Carlinho aí, o Chicão, o Aldo, o Fran e todos os jogadores e toda a diretoria aí. Quaresmão, estamos acompanhando aqui, né, você está me dizendo que essa festa de segunda-feira, ela é tradicional, vocês fazem ela toda segunda-feira, né? É, o churrasco de segunda já é tradição aqui no Palmeirinha. É sagrada. É, mais de 13 anos já. Agora, além da taça, né, de campeão da primeira divisão, vocês também faturaram a terceira colocação na taçazinha em Calabreis e também foram vice-campeão da Quinto Pereira, né? Então, praticamente aí, taça em todos os troféus, né, de todos os campeonatos de Matão, né? É, terminamos um ano aí com chave de ouro, né, trazendo três troféus aqui pro bairro, aqui. O goleiro menos vazado, artilheiro do time também, do campeonato. O goleiro menos vazado, artilheiro, invíquo do campeonato, sem perder de ninguém. Agora, ó, visitando aqui o Rafael, que acabou de chegar de Tumbiara, né, Rafael? Curtindo as férias aqui no bairro, inclusive, esse é o bairro aqui, né? Sim, com certeza, é que eu moro aqui, né? Sou muito feliz aqui, eu tô aqui com o nosso presidente aqui, que pra mim é um pai, né, tudo que ele já fez pra mim, tudo que ele já... E junto com ele, com ele morando nesse título aí, é muito importante. O Rafael, você já tá vindo de Tumbiara, né, o Tumbiara não conseguiu o acesso, né? Sim, sim, não conseguimos o nosso objetivo, né, mas fomos bem, fomos, né, e infelizmente não deu, mas agora a gente... Tô estudando outras propostas aí, vamos ver pra onde eu vou. Como é que é o campeonato goiano? É a segunda divisão, é... É acesso à divisão, né, você... Tudo conta a todos, sobe, os dois primeiro, entendeu? E os dois últimos, rebaixo. Agora o Rafael chegou, inclusive, a disputar algumas partidas, né, nesse campeonato aqui de Matão, né? Ah, no começo, eu joguei a taça aqui do Pereira, né, e é onde teve o jogo final, fomos vice, e joguei quatro jogos, quatro, cinco jogos do Amadorzão, primeira divisão. Aí, infelizmente, eu tive que sair, né, profissão, né, trabalhar, aí deixei bem o gol bem representado, que o Mandioca veio e representou bem o gol. Inclusive, o menos vazado, né? Sim, o goleiro menos vazado, a zaga menos vazada, é artilheiro, o time desse ano foi muito bom, o time que a diretoria montou aí com o Aresmão, o Carlinhos, o Chicão, o próprio Paulo também. Então, todos os jogadores, tipo, do goleiro até o atacante, todos empenhados mesmo, e graças a Deus aí conseguimos o título invicto, né, isso aí é bom, né, invicto. Copa do Mundo, Arábia Saudita tá jogando, inclusive, perdeu pra Inglaterra, você jogou lá, né? Joguei, joguei, joguei no Irã, no Irã, morei um ano lá. Desculpa, é o Irã, não? É, eu joguei, morei um ano, eu joguei no Esteglau, né, eu conheço muito lá, aí a Inglaterra tá com um time muito bom, ganhou de seis, né, seis a um, mas eu acho que esse ano aí a gente leva o Penta. Agora eu deixei eu correr, foi seis a dois. Foi seis a dois. Seis a dois, seis a dois, seis a dois, é. Agora eu vou estar aqui com o Quaresmão, Quaresmão, estamos vendo ali, né, uma outra figura bem carismática, emblemática aqui do Palmeirinha, né, foi o Teia, né, que acabou, infelizmente, nos deixando, né, é massagista. O primeiro jogo do campeonato de máster, né, estava jogando lá em Turiba, veio a notícia que o Teia tinha caído aí na rua aí, inclusive aquele dia espereira, que até oito para as três, mas eu tinha que levar chuteira, água, tudo lá, eu não podia faltar. Aí liguei, não atendi, não atendi, eu peguei e fui sozinho, aí ficou sabendo essa notícia aí. E nós desejo esse campeonato para ele, que ele esteja num bom lugar lá e tudo bem. Dedicado a ele, então? Dedicado a ele, que ele estava de massagista com nós no campeonato. Então eu queria que você transmitisse os cumprimentos, né, para toda a sua equipe, não só os jogadores, também para toda a equipe técnica, né, e dar parabéns para vocês pela conquista desse título. É, parabéns para todos os jogadores, a diretoria nossa, as pessoas aqui que patrocina nós, que oferecem as coisas para nós ser campeão. Falam, não, uma caixa para você, vai, anima todos os jogadores, né, nós já vamos lá, já prevenido mesmo. Agora, segunda-feira com festa, então é toda segunda, né? É toda segunda, é tradição aqui no Palmeirinha, toda segunda tem churrasco.